Chegou a hora 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 E o samba começou E fez com vinte a um tempo pra parecer Obre, eu não sei porque sei que eu E se eu tenho um amor sincero Diz a muchacha dobrada Pero no Brasil é diferente Eu sei que era simplesmente Teu amor me desacata E a placa se chama em um pandango O argentino canta tangos Agora lembra do enxergo Pois eu canto e danço sempre que possa Um sanguinho cheio de bosta Eu sou um burrinho de janeiro Chegou a hora, chegou, chegou Meu corpo pra mim chega com as vendedores E o samba começou E fez com vinte a um tempo pra parecer Chegou a hora, chegou, chegou Meu corpo pra mim chega com as vendedores E a hora é boa E o samba começou E fez com vinte a um tempo pra parecer E fez com vinte a um tempo pra parecer E fez com vinte a um tempo pra parecer E fez com vinte a um tempo pra parecer